Sabe a Poca Olha lá Como é que é o nem de Sabe a Poca Eu nunca tinha visto Sabe a Poca Nunca vi No nenhum dela O ovo Deixa eu tentar aproximar mais a câmera Depois eu vejo na filmagem E aí O que é a minha copa é laranjeira. A laranjeira é desse mesmo jeito aí. Lugar muito bem escondido. E foi aqui mesmo que eu encontrei o Nen de azulão. Mas não sei onde que tá o Nen. Sabia Poca aí pra vocês. Não sei se é a Sabia... Juvenvitris que fala o nome científico dela. Sabia Poca. Agora vou meter o pé aqui pra ela poder chegar no Nen. Chocar os seus ovinhos. Filme pra você também. Olha essa bela laranjeira ali ó. Mais outro ninca no mesmo dia. Trabalhando aqui na mata aqui. Aproveitar e fazer uma filmagem pra vocês aí, para o canal né. Não sei se esse vídeo vai sair em 2023. Tomara que não. Também encontrei um Largato TU aqui. Largato TU gosta disso. De lugares assim. Descobar. aqui da B.O, viu? Eles são botinão da CFN pra pisar aqui. Caso contrário, pode se arrasar. Cara, se eu cair aqui, vai dar B.O, hein? A cama desse lá aqui é muito ruim. A outra que eu tenho ali é melhor ainda. É perigoso achar uma cobra aqui, um negócio aqui, uma anaconda aqui. Entendeu? Um negócio aqui, fi. O cabelo. O Sabéu tá cantando por lá. Eu sei que tem um o Sabéu aqui. O meu Sabéu, vocês sabem como é que é, né? Eu tenho colocado no canal de no canal aí, né? Acho que tá aqui não. Primeiro que eu vi foi que sabe a laranjeira, um ninho. Tipoca pela primeira vez. Isso aqui nem é ninho, não. Rapaz, tem que tomar cuidado com... Ih, rapaz. Olha isso, vocês estão vendo bem? Rapaz, do céu. Tomar cuidado com... o marimbão do mané. Olha. Ontem eu tive tanta sorte. Ih, caraca. Passou um bicho aqui, zoom. Vocês escutaram aí? Rapaz. O bagulho tá doido aqui. Caraca, eles passam zoom. Minha bota encheu de... Se tiver um bicho aqui, um... Ele tá que nem o Sabéu aqui, senão... Faz o contrário, meus amigos. Isso você arrasa aqui, hein? Tem que ter as mães, que se não tiver... Não entra não, hein? Ah, vamos embora aqui, porque isso aqui não tá me cheirando mal, não. Não tá me cheirando mal. Acho que sou eu. Acho que sou eu de suor. O suor tá bravo, mas... O homem tem que tá suando, né? Tem que tá suando. Pessoal, pra você que tá me assistindo até agora aí, ajuda o nosso canal aí assistindo os vídeos até o final, beleza? Para ajudar o nosso trabalhinho aqui. Comenta aí... Tem um bicho dentro aqui da rotina, da CC, né? Comenta aí qual vídeo vocês querem para o próximo aí, beleza? Mostrando nem... Cuidando de passar, hein? Falem aí pra mim, pra mim poder... Tem uma noçãozinha... Pra poder passar pra vocês aí. Beleza? Vamos acordar com o manibondo. Manibondo é bicho, rapaz. Tá lá o link da... Da laranjeira ali, ó. Tá aqui em cima, ó. Mas o negócio aqui é complicado, viu? O negócio aqui é afastar do criador. Ah lá. Ainda sabe, é lá no topo. Não dá pra filmar, não. Mas é isso. Muito obrigado pela sua participação, pela participação de vocês aí a cada vídeo aí, beleza? Pessoal, antes do vídeo acabar, queria dizer pra vocês que... Encontrei mais outro ninho de sabiá. Três... Três... Três ninhos... No total... No total... No totais, né? Como é que fala? Total ou totais? Três ninhos no totais? Total. Olha lá, ó. Muito bem escondidinho mesmo. Tá vendo? O que eu vou fazer? Vou tentar filmar com esse celular aqui, ó. Vou inventar um bagulho doido aqui. Vou tentar filmar pra vocês. Pra vocês. Fiz pra vocês que aqui é o ninho. Aqui é o paraíso da sabiá, meus amigos. Ninho atrás do outro. Benção de Deus. Maravilha. O sol tá quente, parece o Nordeste, só. O alinho ali, ó. Que eu havia encontrado, né? O pó que tá ali dentro, ó. O sol tá ali dentro, chocando. Tô de trabalho fumando pra vocês, hein? Tô de serviço, fazendo fumar pra vocês. Ó. Tem outra aqui, ó. Vai ter certeza que tem outra aqui. Tá aqui nesse lugar. Pessoal, acabei de encontrar um ninho aqui. Nós é do mato, né? Nós temos as mães aqui. Vou amarrar o celular no pau aqui. Tentando chegar até no ninho, né? Pra ver como é. Pra ver se realmente a gente sabe. Ah, né? Vai ser de outro bicho aí. De outra espécie aí. Vai ser de um trinca-ferro, né? Tô se mandando em pé, cara. Tô de cima a deitar. Aí, ó. Agora sim, hein. Tô deitado agora. Tô deitado agora. Com o que vai dar, né? Vou pegar aqui um fresquinho mesmo, ó. Ao contrário de lá, ó. Lá tá... Tá quente, viu? Tô pegando fogo. Já aqui não. Tá fresquinho aqui. Entendeu? Olha só o perigo, ó. Entrou um bicho aqui, ó. E gujo. Agora já não sou mais eu. Agora... Isso daqui... Tá bom. Tchau. 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 Então, vamos lá. 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 Se não filmou, tá de sacanagem. Dei minha vida aqui de baixo pra filmar isso. Vamos lá. Agradecer os pessoal do Face e os pessoal que estão me assistindo. Até aqui, valeu. Fica com Deus. Fui. 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 Fui.